O Centauri, ele tá muito relacionado com as pessoas que não sabem dizer não. Sabe aquela pessoa que, por mais que ela esteja, né, vamos pensar numa situação, por mais que um profissional de uma empresa tá atolado de trabalho, ele tá super cheio de coisa, e aí vem o chefe e entrega mais um monte de coisa pra ele. Essa pessoa, ela não consegue se posicionar, né, quem é Centauri negativo, digamos assim, ela não consegue se posicionar, ela não consegue dizer não. Ela tá sempre buscando, no externo, a sua própria valorização. Então, é uma pessoa que quer agradar muito as outras pessoas, e por isso ela não consegue dizer não, porque no momento que ela diz não, e ela, de alguma forma, desagrada o outro, ela vai se diminuir por causa disso, ela não vai ser tão valorizada por causa disso. E o Centauri, ele ajuda muito a pessoa a encontrar o seu próprio valor dentro de si mesma. Trabalha muito essa autovalorização, trabalha muito a autoestima também, né, a autoestima, claro, tem várias questões envolvidas, mas o Centauri é um floral bem interessante pra considerar pra autoestima. Então, são pessoas que não conseguem dizer não, que estão sempre querendo agradar os outros. E esse floral ajuda a desenvolver o poder pessoal, o posicionamento, você se colocar em primeiro lugar, saber dizer não. Então, é um floral que pode ajudar muito, muitas pessoas, né, que tem essa questão, que estão sempre querendo agradar todo mundo, mas no final das contas não agradam a pessoa mais importante da vida dela, que é ela mesma. Então, a gente precisa se colocar em primeiro lugar, porque a gente só vai conseguir ajudar o outro da melhor forma, ou servir ao mundo da melhor forma, quando a gente estiver bem. Então, por isso que a gente tem que sempre se colocar em primeiro lugar. Isso é bem importante, tá?